Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Coração de Sérgio Reis fale triste notícia preocupa fãs. Cantor e deputado federal Sérgio Reis, PRB, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 31 por causa de problemas no coração. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, Sérgio Reis apresentava quadro de fibrilação atrial. Sérgio Reis, de 78 anos, foi submetido a uma cirurgia cardíaca chamada de ablação da arritmia e seu estado de saúde estável. Em junho de 2015, Sérgio Reis também precisou ser internado no Sírio-Libanês com quadro de arritmia cardíaca. Durante a avaliação cardíaca e neurológica foi indicada a colocação de marca passo, segundo o hospital. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.